Galera, que bizarro isso que aconteceu, né? Positivamente falando. Cara, eu particularmente, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Black Mithyukong, em menos de 24 horas do seu lançamento oficial, bateu o recorde de 2 milhões e 200 mil jogadores curtindo o game na Steam. Isso só na Steam. Eu acho que não dá pra puxar de dados como o PlayStation 5 e tal, mas isso é assustadoramente positivo. Pois é, cara. E eu quero, de verdade, que isso sirva de incentivo pra mais produtoras chinesas, coreanas, japonesas investir em jogos single player de qualidade e trazer pra cá. Porque a real é uma só, né? O Ocidente está cansado de toda vez, todo ano, as mesmas coisas. E os caras estão vindo com coisas tão fora da caixinha que tá brilhando os nossos olhos. E o melhor, estúdios independentes, sem amarra de engravatados, sem pessoas querendo fazer consultoria e não sei o quê, e acabam entregando um produto do jeito que eles sempre sonharam em fazer. Galera, é isso mesmo que vocês ouviram. Hoje, o jogo teve um pico de 2 milhões e 200 jogadores simultaneamente em menos de 24 horas só na Steam. Isso é muito legal. E eu tava até conversando com alguns amigos, né? A respeito disso e de outras coisas também. Falando de Black Myth, né? E, cara, você já parou pra pensar como é gostoso, né? Você esperar tanto por um produto de qualidade, um jogo de qualidade, e quando ele é entregue, você percebe que ele é exatamente aquilo que te prometeram e até mais. Nossa, cara, isso, tipo... A gente tem que aproveitar muito esse momento, essa é a real, porque isso não acontece com frequência. Isso quase nunca aparece. Geralmente falham numa coisa ou em outra, mudam... Mas aqui não. Eles entregaram o que prometeram. O jogo é perfeito? Não é perfeito. Tem as suas ressalvas, seus probleminhas agora de lançamento? Tem. Mas, mesmo assim, ele ainda é pra praticamente todo mundo que aguardou o jogo que todos estavam esperando. Isso é muito legal. Galera, eu quero mostrar aqui pra vocês, né? A matéria e os números, né? Aqui a gente tá vendo... É... Higiene? O que é isso aqui? Higiene. Higiene Brasil. Então, olha aí, ó. Black Myth e o Kong pula para o topo da Steam e supera tanto Counter-Striker como Cyberpunk 2077. O sucesso de Black Myth e o Kong no Steam continua a aumentar. Agora, o jogo ultrapassou Counter-Striker pra se tornar o terceiro título mais jogado de todos os tempos na plataforma da Valve. No momento dessa publicação, no momento que eles estavam escrevendo aqui, Black Myth e o Kong tinha impressionantes 2.222.797 jogadores simultâneos. Power World, com o seu pico de 2.101.000 jogadores simultâneos, foi superado. O jogo teve um lançamento enorme no Steam, onde ultrapassou Cyberpunk pra se tornar o jogo single-player mais jogado da história da Steam. O jogo single-player mais jogado da história. Tem noção? Em menos de 24 horas. O RPG de ação desenvolvido pelo estúdio chinês Game Science foi lançado nas primeiras horas dessa terça-feira e rapidamente começou ao topo da lista de jogos mais jogados do Steam com um incrível pico de 1.443.000 jogadores simultâneos. Esse número certamente crescerá. Aqui é antes dessa atualização, né? Menos de 24 horas após seu lançamento, Black Myth e o Kong obteve o quarto maior número de jogadores atrás apenas de PUBG, Power World e do próprio Counter-Striker. Mas já passou. Ele está à frente também de grandes sucessos como Dota 2, Elden Ring e Baldur Gate 3. O jogo já teve quase 30 mil avaliações positivas, ou melhor, muito positivas na Steam. Em menos de 24... Cara, isso aqui é histórico. A gente está vivendo a história. 30 mil avaliações muito positivas em menos de 24 horas do lançamento. Eu acho que o pessoal gostou, né? Cara, e sabe o que é mais bizarro nisso tudo? Cara, é aquele movimento tão bizarro, esquisito, que está tomando tantas pessoas de querer odiar um game antes do seu lançamento e torcer para que ele vá mal, torcer para que os jogadores peçam reembolso. Caras, eu já vi gente apreensiva, e eu era um deles, né? Antes de ver a versão do PlayStation 5, eu ficava, putz, mano, e aí? Será que o negócio vai ser bom? Não vai ser bom? Vamos torcer para ser bom e tal. Mas eu li cada comentário que era bizarro. Pessoas comentando coisas do tipo, cara, escreva só o que eu estou falando. Isso aí vai ser uma bucha gigante. Eu estou louco para ver a cara de vocês quando esse jogo flopar. Escreva só o meu comentário, marque só o meu comentário. Quando esse jogo lançar, eu vou vir aqui rir da cara de vocês. Esse jogo vai ser uma desgraça. Mano, por quê? Não, é sério, eu estou perguntando de coração mesmo. Por quê? Cara, enquanto a gente não vê um conteúdo pronto, pô, mano, vamos torcer para o bem, né? Pô, tomara que o jogo saia legal, seja bom, que as pessoas possam investir sua grana tendo um retorno esperado. Pô, que a galera fique feliz. Mano, num mundo onde a gente só tem guerra e avião caindo e desgraça e pobreza e... Pô, muitas das vezes, né? A gente escolhe o quê para desligar desse mundo? Os jogos, cara. Enquanto isso, tem outras pessoas que querem que os entusiasmados, né? Se lasquem, essa é a real. Pessoas que torcem para que você que investiu seu dinheiro no game se dê mal. Cara, que loucura você querer ver o mal do seu irmão toda vez. Sabe, cara? É quase que todo lançamento eu vejo esse tipo de movimento, não só aqui no canal, mas em vários lugares na internet, sabe? Mas do Hukong, cara, foi demais. Muita gente vindo aqui torcendo para o mal e tal. E aí, cara? E agora? Entendeu? Pô, o jogo é um sucesso estratosférico, cara. E aí? Para onde foi toda aquela sua fúria? Adiantou de alguma coisa? Nossa, é bizarro, mano. Eu estou muito feliz com o lançamento desse game. De verdade, galera. Eu estou tão contente, eu estou tão feliz que se eu pudesse, mano, eu gritava para os quatro cantos. Deu bom! Eu estava esperando tanto esse game, cara. E agora com o lançamento dele bacana. Mano, são tão pouquíssimas coisas que falta para o jogo ficar 100% polido e tal. E é uma baita vitória. Todo mundo gostando. Pô, vamos torcer por bem. E olha só. Aqui, o Rino, The Bouncer, comentou o seguinte. Repórter. Black Mythil Kong foi reportado que vendeu 4,5 milhões de cópia em 24 horas. É isso mesmo? Teria, é. Relatório. Black Mythil Kong teria 4,5 milhões de cópias em 24 horas. Eu não duvido. Ele está dizendo que a fonte veio de um site chinês e tal. E agradecendo quem mandou para ele e tal. E eu não duvido, cara. Eu não duvido que esse jogo alcance números de vendas exorbitantes. E quando alcançar, eu vou estar vindo aqui falar, cara. Eu estou muito feliz. Eu espero que não só vocês, jogadores de PC, mas como jogadores de console também, estejam tendo uma experiência maravilhosa. Hoje nós fizemos um preview aqui da versão de PlayStation 5. Se você não viu, eu vou deixar no cardzinho aqui do lado. E bora comemorar e torcer para o bem, galera. Eu torço demais para que esse jogo alavanque mais e mais. E que outros tão bons quantos apareçam. Estou torcendo. Você também? Então você soma comigo. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.